Em uma mesma família, quatro jovens estão desenvolvendo atividades no meio rural e com o firme propósito de permanecer no campo. Você vai conhecer essa história que vem lá da comunidade Santa Gema, no município de Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. A família Polo enfrentou problemas com a produção leiteira no ano de 2017 e acabou abandonando a atividade. Mas isso não ficou assim. Os filhos de Seu Orides, Fábio e Maurício, deram um novo começo para essa história. Quando isso aconteceu, Fábio resolveu ajudar a esposa Maria Beatriz na produção de mudas, atividade que ela já fazia com a família antes de casar. Já Maurício e Jaqueline, ele estudante de medicina veterinária e ela estudante de direito, viram no retorno da produção de gado de leite uma oportunidade de renda e de qualidade de vida. E agora vamos conhecer um pouco desses dois jovens casais. Fábio e Maria Beatriz são casados há três anos. Ela já produzia cactos e suculentas. Ele, ao ajudar ela na produção, se apaixonou pela atividade. Trabalhei desde pequena, eu sempre gostei de trabalhar com as plantas, me sinto bem. E começou ali, fui fazendo devagarinho, levando na feira aos pouquinhos. E foi devagarinho, foi aumentando. E trouxe o marido para a atividade também. É, ele participa agora. Para mim é muito bom estar participando, ajudando. E para vocês sempre foi claro de ficar no meio rural, vocês sempre tiveram esse pensamento. Você morou um tempo fora, né, Fábio? Isso, eu fiquei um tempo na cidade, nem tinha conhecido a Maria naquela época. E depois daí o pai teve um problema de saúde, tive que voltar, ele pediu para voltar, eu voltei. Daí investimos na atividade leiteira, deu o problema. Daí nesse meio termo eu conheci a Maria, nós casamos e ela trabalhava com a suculenta, então eu só dei continuidade. E como é que foi esse processo de sucessão com os pais, com o teu pai aqui na propriedade, né? Isso foi natural? Vocês sentaram e conversaram? É, um pouco a gente conversou, não 100%, mas a gente conversou, né? Que nem ele pediu para eu voltar, eu trabalhava na cidade, né? Tinha um emprego razoavelmente bom lá, mas como ele pediu para eu voltar, eu voltei. Investi nas vacas, né? Porque a gente tinha umas vaquinhas ali, trabalhava ali e investimos pesado ali, né? Fizemos sala de ordem nova, estruturas novas. Daí a gente começou a trabalhar aqui. Daí como meu irmão está fazendo faculdade, daí o ganho reduziu um pouco. Ele ficou agora começando a tocar de novo a atividade e eu vim para cá. E o pai sempre está nos apanhando, né? Tanto ele como eu, sempre dá o apoio, sempre incentiva a nós. E a tendência é, daqui para frente, aumentar cada vez mais e ficar aqui até quando Deus quiser. Maria Beatriz, o que tem de melhor em viver aqui? Ah, eu acho que é a tranquilidade, assim, o ambiente. Trabalhar com o que a gente gosta. E quais são os projetos e planos para o futuro? E um dos nossos projetos que está começando a se concluir é a nossa casa, né? A questão da nossa casa, que nós mesmos estamos fazendo, então é um... Graças a isso aqui e mais outras coisas, a gente está realizando um sonho que é fazer a nossa casa. Voltamos agora para a história de Maurício e Jaqueline. Com 14 vacas em lactação e planejamento para aumentar as pastagens, estão certos de que fizeram uma boa escolha. Sempre foi um sonho meu trabalhar com vacas, sempre gostei de estar aqui na terra, trabalhar com esses animais. É uma paixão minha, não me vejo fazendo outra coisa. Até tentei, fiz uns estágios com pequenos animais, mas não é meu foco. Então, resolvi voltar, conversei com o pai e a mãe aqui, e minha mulher. Resolvi voltar, então, para investir. A dificuldade, é muita dificuldade para nós fazer, mas é uma coisa que tu gosta, então não adianta. Tu tem que ir por cima de todas as coisas e fazer o que você gosta e é isso. Está gostando, está feliz? Estou muito feliz, muito feliz, com certeza. E você segue fazendo a tua faculdade? Com certeza, sigo fazendo a faculdade veterinária e vou terminar ela, passo ela pelas minhas vacas, que é o que eu quero fazer. Tudo que eu aprendo lá, eu tento fazer aqui para melhorar cada vez mais a qualidade das vacas. E a qualidade de vida? Muito boa. Não tem outra melhor. E a Jaque é esposa, então, do Maurício. É do meio urbano. Jaque, conta um pouquinho da tua vida. Eu sou da cidade, né? Eu vim agora de pouco, faço direito. Vim no susto, porque nós conversamos e não, vamos entrar, vamos seguir, né? Mas é isso aí. Minha vontade é seguir no ramo do direito depois, mas vou estar sempre junto ajudando no que ele precisar com os animais e tudo mais. Você já ajuda aqui, trabalha junto durante o dia? Sim, direto, direto. Sempre piquete, tira leite, estou sempre disposta a ajudar. E aprendeu rapidamente? Como é que foi? Demorei um pouquinho, porque não é bem facinho, mas depois, é que a gente perdeu na dificuldade, tu aprende. O dia que ficou só eu e ele, não tinham o que fazer e tive que aprender. Quais são as dificuldades que vocês encontram aqui? É aquele dia corrido, não tem. É canseira total, é... Tu acorda cedo, tu vai dormir tarde, tu chega tarde, é isso aí, não tem. E o que tem de melhor? Ah, é a animação. Tu não... Tu tá trabalhando, mas tu tá dando risada, tu tá se divertindo, não é aquele serviço que tu tem que fazer. Tipo, tem o chefe em cima te incomodando ou algo assim, sabe? Tu tem ali, tu tá se divertindo, tu dá risada, tu... É uma diversão, não é só trabalho. O pai acompanha de perto o caminhar dos filhos e está satisfeito. Eu vejo, assim, com um pouco de dificuldade pra fazer sucessão, mas acho bom que eles permaneçam aí, né? Porque eu também já fiz sucessão do meu pai pra... Eu fiquei na propriedade, né? Passamos em vários irmãos aí e eu voltei pra ficar com eles. Infelizmente, o pai faleceu, a mãe tá viva ainda, né? E agora eu tô tentando fazer dos filhos pra ver se fica. Os filhos já até foram pra cidade trabalhar, o Fábio ficou um tempo, o Maurício ficou um ano. Só que a gente tem conversa, né? Assim, pra... Que é melhor pra eles. Se eles querem aqui, eu dou todo o apoio que precisa dar, suporte que a gente tem pra dar, dá, né? Mas... Mas é... Eles mesmos gostar deles, que eles querem ficar aí, né? Gostam do trabalho que tem aqui pra fazer, da profissão que tem. O Maurício com leite, o Fábio com a horta dele ali, né? E estão felizes aqui, estão juntos da gente. A gente também se sente feliz, porque eu sozinho também já tenho problema de saúde, né? A gente não consegue trocar sozinho em propriedade. Mas tá... Eu acho que tô achando bom eles aí, né? Fazendo sucessão aí. Juventude, sucessão familiar, diversidade de produção, são alguns dos aspectos encontrados aqui e incentivados pela extensão rural. Ela é uma propriedade que a gente tem como modelo, né? Porque assim, tanto a família do Fábio, quanto a família da Maria, eles apoiaram muito que os jovens tomassem a iniciativa e tomassem a frente das atividades, né? E essa parte aqui da estufa, da produção de mudas, das suculentas, dos cactos, enfim, ela veio como uma atividade... Ela era, na verdade, uma atividade secundária. E que hoje se tornou uma atividade principal. Então a gente observa que as propriedades, elas não podem ter unicamente, né? Ficarem unicamente numa atividade só. Porque se acontecer qualquer percalço, se acontecer qualquer dificuldadezinha, as famílias ficam sem renda, né? E o Fábio apostou no que era a atividade da Maria, apostou na esposa dele e todo mundo apoiou, ajudou. E hoje a renda principal deles é daqui da estufa e eles estão muito contentes com isso, né? Então a gente vê que assim, ó, reduziu também a penosidade no trabalho deles, eles têm mais tempo pra lazer, eles têm uma série de coisas que antes, só com atividade leiteira, eles não tinham, né? Então eles agregaram muito. O leite é muito importante ainda, né? Ele continua sendo também uma renda, então, pro Maurício, né? Hoje, mas a Maria e o Fábio, eles se identificaram mais com esse trabalho. Nós temos eles no nosso programa de gestão, né? Que é bem importante, assim, então a gente acompanha eles já há um tempo, eles têm caderneta de anotação, eles têm uma série de coisas, né? Que a gente orienta, porque é importante essa parte da gestão, eles têm que saber os custos deles, eles têm que saber qual é a renda deles, até pra formar preço e tudo, né? E sair ali no mercado e conseguir ser competitivo.